Música Quatro solenidades marcaram a semana de homenagens da Câmara Municipal. No Círculo Militar de Campinas, os vereadores Jorge da Farmácia, Marcelo Silva, Pastor Elias Azevedo, Paulo Haddad e Tenente Santini fizeram a entrega do título de cidadão campineiro, medalha Exemplo Digno General Tenente Santini Júnior, diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci, de honra ao mérito e a medalha Arautos da Paz a diversos profissionais da área da segurança e da justiça. O vereador Tenente Santini, que falou em nome da Câmara de Campinas, aproveitou o evento para fazer um agradecimento. Agradeço também a sensibilidade e o carinho dos demais vereadores de Campinas, que aprovaram por unanimidade o acréscimo do nome do meu pai, nesta honraria, agora denominada medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior. Algumas pessoas, senhoras e senhores podem não entender a relevância e a importância de uma reverência como esta, mas os familiares, amigos de caserna, amigos de pescaria, amigos de todas as horas, comandantes, comandados e admiradores de meu amado pai, sabem a exata medida do valor da preservação de sua honra e sua memória. Senhoras e senhores, nosso objetivo com essas homenagens é agraciar um ciclo completo de cidadãos que, dioturnamente, defendem a nossa sociedade contra seus maus setores. Sendo estes, Exército Brasileiro, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Guarda Municipal, Ministério Público, nossos veteranos de guerra, segurança privada e toda sociedade civil organizada. No plenário da Câmara, o vereador Marcos Bernardelli fez a entrega do diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci a Antônio José Ribeiro Júnior e a Thais Franco Bueno, professores no Clube Regatas de Natação, que trabalham com crianças e adolescentes bolsistas. O que vocês fazem e realizam nas dependências daquele clube social e esportivo já seria suficiente para que pudéssemos contemplá-los com esta merecida homenagem. Na sexta-feira, dia 1º de dezembro, o vereador Jorge da Farmácia entregou na Unicamp o título de cidadão campineiro ao professor Lili Min e também o diploma de honra ao mérito à ASP, Assistência à Saúde de Pacientes com Epilepsia. As proposituras são do ex-vereador Tico Costa. O vereador Tico Costa mostrou mais uma vez a sua sensibilidade ao propor estas homenagens. Em 2005, o professor Lili e o seu grupo concluíram o trabalho demonstrativo em epilepsia, trazendo importantes contribuições acadêmicas pelas suas publicações e projeções internacionais. A ASP é uma organização civil não governamental de direito privado e caráter médico-social, fundada em 27 de março de 2002 e sediada na nossa cidade de Campinas. A entidade tem como missão promover a saúde biopsicossocial e melhorar a qualidade de vida das pessoas com epilepsia. Na Câmara, o diploma Noel Rosa foi entregue por iniciativa dos vereadores Luiz Carlos Rossini, Permínio Monteiro, Jorge Schneider e Gustavo Peta. Rossini presidiu a sessão solene, que homenageou André Bernardo, Bruna Volpe, João Newton, o grupo Samba de Gaveta, Valber José, Valmir Tomaz e o grupo Quarteto de Cordas Vocais. Dia 2 de dezembro é dia nacional e municipal do samba. E para comemorar essa data, nada melhor do que homenagear e homenagear o samba, para homenagear o samba, né? A melhor forma é homenagear o sambista, aqueles que se dedicam a manter viva essa tradição, que talvez seja a manifestação cultural mais genuinamente brasileira.